Música Ministério da Educação assina despais sub-execução conjunta atufou a formação de professores técnicos vocacional. Ministério da Educação, Lirúcio, Diretor-Geral Ensino Secundário Técnico Vocacional de Olindo da Cruz, no Diretor-Executivo do Instituto Nacional Mão de Obra IP, Isabel Fernandes de Lima Quintane, continua-se em acordo nem estabelece o seu governo anterior, onde viabiliza na sua formação do professor técnico vocacional, Sira, o diálogo-processo-acreditação do termo em de monhã. Hoje, no dia 1 de agosto de 2024, o Ministério da Educação, Lirú, Cabinete Socialista, Secretário de Estado do Instituto Nacional Mão de Obra, o Instituto Nacional Mão de Obra, E a fatem a nessa diretora executiva do Instituto Nacional Mão de Obra declara discussão na parte do Rua Halone, atual a atribuição dupla, certificação da Escola Técnico Vocacional CERA. Também escolas técnicas faccionais, escolas balonavex, escolas estatais. Portanto, isso é o R.E. A gente recebe a licença operacional, nas centros privados, mas a gente recebe a escola CERB, mas a gente recebe a acritação programática. Programa CERA-BAL, a lição de diretora geral atona, que tem programas de IRAN-BEM, que a missa acredita em também as escolas de IRAN-BEM, e o Ministério da Educação tutela, mas o Ministério da Educação, portanto, o CERA é no decreto de lei racia, que é IRAN-BEM, que regula a CERA. E ainda uma rola parte, eu lio, que vai ir a certificação, que vai a duplação, que vai a matéria CERAN-BEM, que é importante, eu lio, que vai ser conhecimentos, habilidades e atitudes, que tem que ser conhecimentos. A importância é o seu acordo, o NEMAC, o Ministério da Educação, o INDIMU, e o CERA, a facilidade, não matéria, nem bem importante, para estudantes, e o conhecimento, não habilidade. Equipa Cobertura, GMN.